Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Auri, o programa do Auri, o programa do Auri. Olá comunidade, olá você, olá boa noite, uma alegria imensa estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria, sempre de bem com a vida, sempre assim. Pessoal, e eu sou muito grato por você estar toda noite aí com a sua família, reunidos, né? Porque a manifestação de vocês quando eu saio da rua é imensa, onde eu passo, todo mundo diz que assiste esse programa. Parece que só tem a TV Metrópole em Fortaleza, aqui nessa região, aqui. A turma diz, olha, toda noite estamos juntos. Hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa bem diferenciada, né? Vamos receber aqui uma especialista em melasma. Vamos receber a Rejane Gadelha. Olá, boa noite, Rejane. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem? De bem com a vida? De bem com a vida. Por estar aqui, após essa pandemia imensa, estou feliz, né? É só estar aqui, né? É só alegria. Pois é, o importante é estar sempre de bem com a vida, né, Rejane? Aí você veio de onde? Sou de Maracanau. Maracanau. Isso, Maracanau. Pegou um voo, como é que foi? Não, é pertinho, Maracanau. É pertinho. É aqui pertinho, é nessa cidade, né? É. Praticamente a mesma cidade, já está tudo junto, né? Fora da mesma, Maracanau, Calcá, Maranguapa, se juntou tudo, né? Ninguém dá pra saber. Ficou pertinho. Pois é, aí melasma, né? Melasma, né? Não é assim, não é bem, muito conhecido, né? É o que? Melasma é um... Ah, Uri, o melasma... É uma patologia, não? Ou é uma coisa mesmo genética? Como é que é isso? Hoje eu tenho como melasma, ele se tornou, no meu ponto de vista, uma doença crônica. Que a gente não consegue a cura do melasma, mas a gente consegue sim manter o controle do melasma. Então, uma diabetes, a gente tem, não tem a cura, a gente tem o controle. Então, eu passei a entender que o melasma, ele funciona dessa forma. Nós não temos a cura ainda, mas nós conseguimos o controle. Mas por que que você se especializou no melasma? Você teve melasma de alguém da sua família? Bom, tive, tive muito melasma, tá? O meu rosto, ele se tornou, ele tornou todo, tá? Com aquela coloração amarronzada, né? Na pele. Tem pessoas que a mancha, ela se torna muito mais escura, né? As minhas, elas eram marrom mais claro. Então, eu comecei, eu estou estudando biomedicina, né? Então, eu comecei a entrar um pouco na área da estética. E hoje eu busquei, alguns profissionais não obtivem resultado. Encontrei um resultado, né? Para o melasma, o qual eu me especializei e fiz um curso com essa pessoa. Só que nesse curso, eu não, eu não me conformei, eu queria mais, eu queria mais resposta, tá? Para o melasma. Porque a gente não tem cura. Então, eu obtive agora alguns estudos, algumas pesquisas que eu estou conseguindo manter o meu melasma. E também para levar isso para outras mulheres. Porque isso, ele deixa a gente assim muito triste, a nossa autoestima fica muito embaixo, tá? Então, hoje afeta mais de 30 pessoas. Mais de 30% das mulheres, tá? No Brasil, sofrem de melasma. 30% é um percentual altíssimo, né? Muito, muito. Mas isso aí é genético ou você pega por algum motivo, alguma coisa? Pronto, é aí onde eu comecei, eu não me conformando com algumas especializações que eu fiz, que eu fui buscar justamente esse estudo para isso, né? Porque, poxa, como é que eu vou fazer um protocolo para quem tem o melasma que causou pelo sol? Quem tem o melasma que veio pela taxa de hormônio muito alta, né? Então, algumas pessoas também que fizeram alguns procedimentos estéticos que ocasionaram, que prejudicaram ali os melanócitos, porque os melanócitos são eles que são os responsáveis por essa cor amarrosada que externa para a nossa pele, entendeu? Então, eu consigo fazer hoje um clareamento do melasma em 15 dias. E após esses 15 dias, tá? Do clareamento, é que se vem o tratamento do melasma, tá? Você falou, Rejane, de cuidar das mulheres. É uma doença, não sei, é uma patologia, né? Só a feminina ou isso dá em homens também? Masculino também. Também. Também faço tratamento. Mas você só cuida em mulheres? Não, faço tratamento em homens também faço, sim. Aí, assim, mas o homem é talvez um pouco mais complicado, né? Porque a mulher talvez disfarça mais com maquiagem, com essas coisas. O homem parece que não gosta muito de se maquiar, né? Tem essa dificuldade aí, não? É impressão minha. É, mas aí, Auri, também é onde está esse ponto que você falou, que esse é onde nos entristece para quem tem melasma, porque o melasma, ele chega a um ponto de que nem maquiagem cobre mais. Porque a maquiagem, ela não penetra, então fica ali aquelas monstras amarrosadas, bem visível. Entendeu? Então, muitas mulheres no Brasil hoje sofrem. Algumas ainda não têm esse conhecimento, né? Desse protocolo, novo protocolo que eu estou trabalhando. Estou aqui hoje também para falar mais, né? Justamente sobre esse protocolo. Mas, assim, essas manchas, elas dão mais no rosto, no corpeteiro? Ela pode dar no rosto, pode dar no colo, pode dar no braço, tá? E tudo isso tem como a gente fazer esse clareamento em 15 dias. Em 15 dias você faz um clareamento e depois começa um tratamento. Isso. Não tem cura. Não tem cura, mas tem o controle. Tem o controle. O controle, né? Tem o controle. O controle de você ficar livre, assim, de as pessoas perceberem que você tem o melasma. Isso? Isso. Não dá para perceber, né? Não. Você controla assim, não. Não dá. Por exemplo, eu não vejo o que você tem. Você disse que tem, mas eu não estou percebendo. Eu também sou meio ruim de estar observando as coisas. Mas eu acho que você está perfeito. Você não tem nenhum amante, né? Não aparenta, pelo menos. Então, assim, as pessoas que têm melasma, fica exatamente como você está com esse tratamento, assim, sem aparentar ter nenhuma morte? Fica porque no tratamento nós usamos umas cápsulas, tá? Enzimáticas também, tá? Umas cápsulas despigmentantes, né? Que elas já ajudam também, tá? Existe também a vitamina C, que são antioxidantes, né? Que também já ajudam a manter o melasma. A manter o controle, na verdade, do melasma. Isso, você está numa área que, podemos dizer, é uma área de saúde, né? Você está tratando de uma patologia, né? E você, qual a licença que é necessária para que você possa agir, atuar nessa área? Você precisa de uma licença? Uma, uma... Aplica alguma coisa? Tem aplicação de injeto, alguma coisa? Não, não injeto, tá? Eu trabalho com ácidos, tá? Ácidos despigmentantes, tá? Dentro do meu limite. E também eu trabalho com cápsulas, cápsulas despigmentantes, né? E com vitaminas C. Que são suplementos, né? São suplementos. Então, você não precisa de uma autorização da área de saúde? Sim, precisamos de uma especialização, de um profissional, né? No qual nós temos aquela orientação, conhecimentos dos ácidos, né? Adequado para a gente chegar a esse resultado. Aí você faz cursos para ser uma especialista em melasma? Isso. Só que no caso, também eu sou estudantinha biomedicina, né? Aonde eu comecei a fazer pesquisas e estou fazendo experimento em mim também, tá? E de que o melasma, ele tem o controle. A gente faz o tratamento em 15 dias, tá? Depois a gente tem o controle, tá certo? Mas a medicina? A medicina não tem, assim, tratamento médico mesmo, especializado. Não existe um tratamento na área médica para melasma? Até hoje, nós ainda não temos no mercado um tratamento passado pelos médicos, tá? Existem alguns procedimentos, mas aí depois existe aquele efeito rebote, tá? Que é onde eu estou fazendo esse experimento em mim, para não causar aquele efeito rebote, tá? Que todas as mulheres sabem, os homens também. Aquelas manchas amarronzadas muito fortes, porque algumas pessoas usam uma pomada hidroquinona, tá? No qual ela clareia, clareia a mancha, tá? Mas ela não trata. É aí aonde eu entro, tá? Com os meus conhecimentos que eu adquiri, com pesquisas, tá? Com algumas especializações, com alguns profissionais também da área da saúde, né? E a gente consegue manter, porque o melasma, na verdade, ele precisa de carinho, ele não precisa de agressões, tá? Então, quando a gente coloca a hidroquinona, ela clareia, tá? Mas depois de três meses, ela começa a agredir. Começa a ficar escurecida a pele, tá certo? Que aí é onde a gente vai manter o controle. Pois é, mas assim, existe assim, uma causa, né? Porque eu não entendi bem assim, de uma causa que a pessoa desenvolva o melasma. Existe uma causa definida? Ou tem, ainda não tem ainda uma... Pronto. Eu trabalho a causa que você tá perguntando do melasma. A causa do melasma, ele vem através de pessoas que pegam muito sol, também causa o melasma, tá? Então, algumas pessoas com a taxa de hormônios também muito elevadas, né? E algumas pessoas que fazem algumas agressões estéticas, tá? Como alguns microagulhamentos, tá? Alguns ácidos usados com porcentagens muito altas. Que então, aquilo ali desperta os melanócitos da gente que ele fica. Que assim, então, eles vão soltando umas pigmentações, uma coloração amarrosada pra parte externa. Então, nós fazemos esse tratamento, tá? Eu faço uma sequência de PIN e enzimáticos por três dias seguidos, tá? E depois de 15 dias, a pessoa me volta, tá? E onde eu vou ter um controle, vou ter um cuidado com ela vitalício. O paciente que chega pra você, ele vai ficar pro resto da vida atrelado a você, porque ele vai precisar desse acompanhamento, né? Não vai, muito boa a pergunta. Não vai, sabe por quê? Porque quando ele me retorna com 15 dias, eu vou instruí-lo de como ele vai manter o controle pro resto da vida dele, tá? E eu ainda ensino como é que ele vai fazer o aborto desse melasma. Que é onde eu consegui obter, consegui perceber fazendo esse tratamento em mim, tá? O aborto do melasma, o que é isso? O aborto do melasma que a gente faz? Porque quando a mancha, ela é externa por algumas pessoas que já usaram também aquela pomada hidroquinônica, o qual eu falei, tá? Então, essa pomada, ela desperta os nossos melanócitos e o qual ele quer, ele quer se controlar, ele quer se alimentar dessa pomada de novo. Porque ela conseguiu controlar, ela conseguiu clarear a mancha. Tá certo? Ok, pessoal, o papo hoje é com o Rejane, Rejane Gadeira, especialista em melasma. Mas vamos continuar com a nossa conversa só depois do intervalo, ok? Muito bem. Maestro Júnior e Luiz Neto, pra cima! Maestro Júnior e Luiz Neto, pra cima! O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório, com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. As óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital, com equipamentos de última geração. Ligue agora 3311 9799 ou pelo WhatsApp 98932 2824. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até 8 vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu, e um beijo de amor, em muitos lençóis, só eu e você. Este é o programa do Auri. Hoje nós estamos aqui com a Rejane Gadeira. Ela é especialista em melasma. Mas também estamos aqui com a nossa dupla, nosso maestro Júnior, o nosso querido Luiz Neto. O homem lá do Feijão Verde, né? Tu tá me devendo esse negócio aí de me levar do Feijão Verde. Com tudo isso aí você paga meu feijão lá. Pois é, rapaz. Mas agora vamos aqui. Hoje nós temos, sabe, né? O de sempre, cada semana que você fica aqui, tem um dia que você vai cantar uma música completa. Depois que você foi embora, a solidão trancou a porta, quem não me deixa mais? Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia Noite sem sono Vida vazia De sentimento Noite sem sono Noite sem sono Eu não aguento Show, show, Luiz Neto! Pra cima! Esse é o nosso grande cantor, Rejane. Gostou da música, Luiz? Maravilhosa! Ele é bom demais! Esse é o cara! É o cara, Luiz Neto. Pois é, aí pessoal, vou lembrando também que hoje, essa semana, já está aí rolando aí no nosso Instagram, o vídeo do nosso Yuri, Yuri Gomes, que é o quadro que me chama que eu vou, já está rolando aí, vai lá, entra no nosso Instagram aí do programa do Auri e diz lá, vai dizer se o Yuri é pra vir ou não. O covo é do Maico Gex, vamos trazer o Maico Gex aqui, né pessoal? Conta aí com a sua participação, você é quem decide, não sou eu. Se ele vinha, é porque você decidiu. É, Jane, eu não tenho assim, eu não tinha, eu não tenho muito conhecimento, né? Às vezes a gente vê, né, as pessoas com algumas manchas, bem salientes, né? Mas eu não, assim, eu não me ligava, nunca me toquei, assim, que era uma patologia, que é um problema patológico, né? Assim, e que existe um tratamento mesmo não tendo cura, mas existe um tratamento, né? Como a doença mental, né? A doença mental também geralmente não tem cura, mas tem tratamentos que a pessoa vive uma vida social normal, né? Então, assim, o melasma é um problema que, com certeza, principalmente para a mulher, mas o homem também. O homem, ele não se abre muito, mas ele também tem a sua alta e a sua baixa estima, né? Eu acredito que a pessoa que tem essa patologia do melasma, principalmente a mulher, né? Porque a mulher, ela é um pouco mais vaidosa mesmo, ela deve ter uma baixa autoestima muito boa, né? Baixa, baixa sim. Auri, eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres hoje no meu Instagram, no meu WhatsApp, tá aqui, não querem nem sair de casa. E eu falo, porque eu já passei, eu já sofri por isso. Então, eu sei o que é receber aquele convite para você sair para um aniversário em plena 15 horas da tarde. Onde os teus poros vão dilatar você com aquelas manchas. As mulheres ficam com a autoestima lá embaixo. Então, eu recebo muitas mensagens do meu celular. Ai, Rejane, eu queria muito começar logo o meu tratamento, porque eu não aguento mais nem me olhar no espelho. Então, mulherada, já temos o controle sim do melasma. A cura não, tá? Mas o controle, tá? Nós já conseguimos o controle do melasma. Pois é, graças ao seu esforço, né? Seu esforço de ter se esforçado, por ter vivido. É muito, é muito assim, muito legal quando você faz uma coisa, pratica uma coisa com autoridade, né? E você deve ser muito gratificante para você, essa prática desse trabalho seu em tratar essas pessoas. Porque você sabe, você passou por isso. Passei. Você tem autoridade, você passou não, você passa. Eu passo, eu passo, porque até hoje eu mantenho o meu controle, tá? Até hoje eu estava aqui me embelezando, me maquiando, né? Aí a moça falou assim, nossa, o seu rosto era dessa foto que você me mostrou? Eu digo, sim. Então, todas nós podemos ter o rosto hoje limpo, aquele que é o nosso sonho, né? Mulherada. Então, hoje temos o controle, tá? Então... Percentual altíssimo, é 30%. Alto. É muito alto mesmo, né? Muito alto. É por conta também do clima, aqui vai ser muito quente, será que tem... Ou em climas frios também tem esse mesmo problema? Tem também, no frio temos que hidratar. Hidratar muito a pele também. A causa é bem superficial, né? Só na pele eu já venho... Desculpa a minha ignorância, você falou de melasma, como é que chama mesmo? Os melanósticos. Os melanósticos. Os melanósticos. Que são os responsáveis por aquela coloração amarronzada. É o que dá... Eles são responsáveis por aquilo, né? Isso. E esses melanósticos aí, todo mundo tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Alguns se ativam com mais facilidade. Isso. Bateu o sol, aí começa a... Isso. Algumas pessoas também tem, por ser genético, né? E graças a Deus. E também nós temos, voltando a falar aquele assunto do aborto, do melasma, né? Porque muitas mulheres aí dizem assim, Ah, ela tá falando sobre o melasma, mas... E o efeito rebote, gente? Esse protocolo, ele não causa o efeito rebote. Por quê? Porque eu vou ensinar. Eu vou ensinar a você manter o controle do teu melasma. Então, ah, eu já tô cansada de gastar. Porque assim, quem tem melasma, ele escuta que uma pessoa diz assim, Ah, passa isso que limpa. Ah, passa aquilo que limpa. Ah, passa isso que sai. Passa isso que clareia. Então, eles vão pra um profissional, vão pra outro, vão pra outro. E eles ficam desacreditados. Esse efeito rebote, é o que? Exatamente como isso. Passa a pomada, passa o tratamento. Passa. Aí depois ele volta. Aí depois ele volta. Volta mais forte, é isso? Volta pra fora. Ele externa porque ele fica ali, 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 brigando, querendo sair. Então, é onde eu consegui entender pra gente fazer esse controle. Quer dizer que o segredo não é brigar com ele. É acalmar e dar carinho. Todo mundo briga e o bicho fica mal tudo. Aparentemente ele não tá funcionando, mas de repente vem. Isso. E você com seu carinho, vai ajudando, trabalhando ele com carinho, você consegue evitar esse efeito rebote, é isso? Isso mesmo. Pois é. Aí, assim, e homens? Como é que o homem te procura? Como é que ele... Alguns são as esposas, né? Que entram em contato comigo. Aí dizem assim, olha... Aí digo, aí é pra você, vamos agendar, né? Aí dizem assim, não, não é pra mim, é pro meu esposo. Então, assim, porque hoje eu nem me considero uma especialista em melasma, mas sim uma perita. Por quê? Porque a gente tem que averiguar, tem que ver o quadro. Então, no caso do homem, né? Eu fico entrando em contato com a mulher, porque não é só o paciente, o cliente, ele entrar lá na minha cabine de atendimento, no meu consultório, e você vai fazer isso, isso, isso e vai pra casa. E volte com 15 dias. Não. Então, eu acompanho todos os meus pacientes até o retorno. Você acompanha como? Diariamente? Diariamente? Diariamente, no máximo de dois em dois dias, estou entrando em contato. Saber como é que tá, como é que tá a gente... Isso, aí eu entro em contato com as minhas... Dando algumas instruções. As esposas, né? As esposas. E aí, como é que tá o nosso paciente? Tá bem? Tá? Tá muito feliz? Se olhando feliz no espelho? Então, eu vou acompanhando até o retorno, porque eu tô trabalhando com despigmentantes. Então, eu não... Não é só prescrever e vá, né? Porque eu já sofri com aquilo, então não é só vá e fique por lá. Então, eu tenho o acompanhamento até o clareamento. Regiane, me fala uma coisa. E quando nasce, o bebê nasce, já tem a possibilidade de nascer algum bebê, assim, com melasma? Não, não, não. Não, isso vai se desenvolvendo com o tempo, né? Isso. Criança, geralmente, não tem. Não. Ele passa a se desenvolver mais ou menos a partir de que idade? A partir de 19, 18, 20 anos. Basta você prejudicar e assustar os melanócitos, que são os responsáveis por aquelas colorações amarrosadas. Mas existe algum estudo científico que mostra por que a causa disso? Porque só 30%, tem 70% que não desenvolve. Existe algum estudo científico que deve ter alguma coisa de genética também pelo meio, né? Também tem, tem casos genéticos, tem sim. Os melanócitos, né? E as pessoas que não têm o melasma. Por que que ela não tem? Porque talvez, ela é uma pessoa que se cuida, tem uma genética boa, não se expõe muito ao sol, né? Então, aquelas pessoas que já se mantêm no sol, então elas têm mais facilidades para obter o melasma. E cada dia, aparecem mais mulheres, mais homens, mais pessoas. Porque o mundo da estética, ele está também muito grande, né? Então, as pessoas acabam fazendo muitos procedimentos que despertam o melanócitos. As pessoas, assim, geralmente, a maioria das causas patológicas, doenças, né? É muito por conta de a má alimentação, né? Será que também a alimentação pode contribuir para o desenvolvimento do melasma? Sim, também, também. Alguns alimentos com muita gordura, né? Também prejudica também. Para quem não tem, para quem não tem, não. Não é que, ah, eu vou parar de comer gordura, porque senão vai aparecer aquelas mochiminhas. Não. Para quem já tem, né? Então, tem alguns cuidados. Ele deve ter cuidados também alimentares, né? Isso, isso. Só que tem os suplementos, né? Que são, no caso, as cápsulas, né? As cápsulas despigmentantes. São complexos vitamínicos. Isso, vitamina C, que é um antioxidante que também vai ajudar muito. A vitamina C e a vitamina E junto também, me parece, muda muito essa coisa, né? Isso, isso. Eu não vou entrar aqui, senão vai dar a sua receita, né? Gente, então, vocês que estão aí em casa agora, vendo essa entrevista, se alegrem, porque nós temos sim o controle do melasma, sem o efeito rebote, porque eu vou te ensinar a você manter aquele controle vitalício, tá bom? E sobre aquele efeito rebote, se puder vir aparecer, tá? Eu também te ensino como a gente vai fazer esse aborto do melasma. Você abortar o melasma no efeito rebote. Obrigado, Rejane. Muito bom conversar com você. Foi um assunto muito novo para mim. Eu não tinha conhecimento de nada disso. Eu aprendi muito com você. Obrigado, querido. De nada, mas os seus telespectadores aí vão amar o assunto e já sabem também e conhecem. Ok, sucesso para você. Tem contato, né? Tem um contato aí para a pessoa que queira ligar para você? Tem, tem o meu Instagram, tá? A gente tem o meu WhatsApp, tá bom? Vou deixar aqui o meu contato com vocês, tá? O meu consultório e a minha cabine fica em Maracanau, tá? Ai, Rejane, eu moro em outra cidade, eu moro longe, como é que eu faço? Gente, eu faço também o atendimento online. Eu atendo pessoas também de outros estados. Ai, como é que a gente faz, tá? Eu mando, tá? Os produtos que vai fazer o clareamento e eu te acompanho os três dias seguidos, tá bom? E eu vou te acompanhar os 15 dias, você aí na tua casa, então não tem mais desculpa para estar com aquele rosto lindo, tá? E o seu Instagram? É rejanegadelha1 Ok, obrigado, Rejane. Maestro Júnior Luiz Neto, contatos. Beleza, hoje eu vou pedir às pessoas que visitem o meu canal do YouTube, Maestro Júnior Musical. Dê uma olhada lá, tem bastante vídeos lá do nosso trabalho. Vejam lá e se inscrevam. Só um alozinho aqui para o clube Águia de Ouro, Futebol Clube, Roberto, Piauí e João Marcelo, são os presidentes. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais a sua vida, hoje e sempre. Durma bem e sonhe com os anjos. No céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar por você. Mas eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim, e acha que o nosso amor está no fim. Oh, candidato, eu vou por aí sem destino, não passo de um pelegrino, que caminha sem razão. Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Legenda Adriana Zanotto